Olá, pessoas mágicas, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal, que é o meu reino de magia, bruxaria e espiritualidade. Eu sou a Condessa Dracones e hoje eu vou estar falando pra vocês das comprinhas que eu fiz. Vocês podem ver, quem acompanha o canal tá vendo que o meu altar tá um pouquinho diferente, tem coisa nova aqui. Eu fiz várias comprinhas e já faz tempo que eu não mostro as comprinhas pra vocês, então, hoje eu vou estar mostrando aqui as coisas novas que eu comprei. Se você é novo, é bom que você já tem um tour pelo meu altar da magia dos dragões. Pra quem tá caindo aqui de paraquedas, sim, eu sou bruxa. Eu pratico magia dos dragões já há vários anos, então esse é o meu altar da magia dos dragões. Então, vamos lá? Vamos! Então, gente, pra começar, eu quero mostrar essa belezura aqui nova que eu adquiri. Ele é muito lindo, ele é um dragão de resina, tá? Esse aqui eu já tinha, mas esse aqui é novo. Esse eu já tinha, esse, esse e todos os outros dragõezinhos que tem por aqui eu também já tinha. Mas esse aqui é um dragão de resina, ele é novo. E assim, gente, obviamente eu já consagrei ele, já fiz a ancoragem da energia dos dragões nele também. Então, ele já tá aqui mágico no meu altar. Ele, na verdade, é um incensário, né? Ele tem umas... Eu não vou tirar ele do lugar, porque ele tá tudo organizado aqui, mas ele tem uns buraquinhos aqui embaixo. Você pode ver que tem um buraco no narizinho dele. Então, assim, ele é um incensário. E, gente, é muito bom a gente ter imagem dos dragões, ter representações, ter um dragão. De preferência, assim, pra mim, eu falei mais um dragão negro pra representar a Tia Mate, que é a deusa dragonesa. Então, por isso que eu comprei ele nessa cor, porque, pra mim, ele é uma representação, assim, muito boa de Tia Mate. E aí, eu já fiz a ancoragem. E, gente, pra quem não sabe muito da magia dos dragões, é bom a gente ter representação dos dragões, porque eles gostam muito de serem representados. E as representações também servem como ancoragem da energia deles aqui no nosso pano. Esse dragão aqui, pra quem já conhece o meu altar e já acompanha os vídeos, sabe que esse dragão aqui é antigo, né? Eu tenho ele já há muitos anos. Mas ele também é um incensário, mas que hoje em dia eu nem uso mais como incensário. Mas ele também fica aqui como uma forma de ancoragem das energias dos dragões, né? Bom, vamos lá. Continuando. Outra coisa que eu comprei também, gente, é o sigilo de Tia Mate. Sim, existem poucos sigilos de Tia Mate. Tia Mate não é uma deusa muito famosa, muito popular. Então, existem poucos sigilos de Tia Mate. E dos poucos que eu vi, esse foi o sigilo que eu mais gostei. Dos poucos sigilos que eu trabalhei, esse foi o que eu mais gostei. Porque esse sigilo, ele passa muito a vibe da energia feminina, da deusa, da criação e da destruição também. Então, assim, Tia Mate é a deusa da criação, da destruição, né? É a deusa da evolução. Então, assim, esse sigilo passa pra mim toda a vibe que eu acho que Tia Mate tem. E aí, gente, ele é um disquinho. Ó, se você perceber. Ele é um disquinho. E ele tem um tripézinho. Ah, outra coisa, gente. Essas coisas de Tia Mate que eu vou mostrar aqui, a gente não acha com facilidade. Então, todas essas coisas que tiverem sigilo de Tia Mate e tudo mais, eu mandei fazer por encomenda, né? E consagrei e ancorei as energias. Então, é todo um rolê que eu tenho que fazer. Porque, infelizmente, a gente não tem muitas coisas de Tia Mate por aí. Então, é isso, né? A gente que lute. Então, felizmente, eu tô sendo abençoada de poder confeccionar essas peças. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse sigilo de Tia Mate que ficou magnífico. Bom, seguindo, vocês sabem que eu fui a São Paulo. E quando eu fui lá em São Paulo, eu achei essas cobrinhas aqui. Ah, soltou. Eu achei essas cobrinhas. Elas são pulseiras, na verdade. São braceletes. Mas elas são tão lindas que eu acabei consagrando elas e ancorando também na Magia dos Dragões. E, assim, elas ficam no meu altar como forma de ancoragem. E essa aqui, em específico, eu só uso ela em ocasiões específicas. Né? Porque eu acho ela tão bonita e ela carrega tanta energia que eu deixo ela aqui, em volta da minha caveirinha com a areia negra. Porque eu acho que ela vai trazer... Ela... Eu acho não, né? Ela traz energias específicas. Então, por isso que eu não uso ela sempre. Às vezes eu boto ela enrolada em frutas e em outras coisas como forma de oferenda. Se vocês seguem lá no Instagram, vocês já viram. Né? E aí, eu também comprei essa daqui, pequenininha. Essa eu uso mais no dia a dia. É... Quando eu vou sair e tudo mais. Porque é uma forma da energia, de mais energia estar ancorada comigo. É muito importante a gente ancorar as energias. Porque é como se fosse pra quem é de umbanda ou, sei lá, de candomblé. É o que eles chamam de... Como se fosse um assentamento, né? Você tá colocando ali, firmando a energia pra você. Ali ou na sua casa ou em alguma coisa. Então, isso é muito bom. Principalmente quando a gente lida com energias mais densas. E também, às vezes, energias mais sutis. Às vezes... Quando a energia é muito longe do nosso estado vibracional normal. Às vezes a gente precisa ancorar. Pra ficar mais fácil da gente poder aproveitar dessa... Da egrégora ou da energia no geral. Olha só, o vídeo de comprinha já tá virando uma aula de magia dos dragões. Então, vamos seguir. Eu também comprei essa aqui pequenininha. Que também é uma pulseira. E ela é maravilhosa, gente. Ela é um imã, na verdade. Então, ela gruda. E é bom que eu posso grudar ela em várias outras coisas. Então... Ai, caiu aqui. E ela tem uma irmã. Porque ela é uma pulseira. Mas ela tem uma irmã. Que é um cordão. Que fica aqui em cima. E que eu uso, às vezes, também. Como forma de... De ancorar a energia também. Que é bem mais... Bem mais bonita. E maior. Então, dá pra botar no pescoço. Eu adoro. Bom, continuando. Acho que tem mais alguma coisa que eu tenho que falar aqui. Calma. Calma. Que eu tenho que falar sobre... Isso aqui, gente. Isso aqui... É... Magnífico. Isso aqui é uma prateleira de cristal. Tá? Vou até tirar minha taça daqui. Pra vocês verem melhor. É uma prateleira de cristal. E ela é magnífica. Magnífica. Maravilhosa. E eu comprei pra poder ser... Minha prateleira de dragões. Meu castelo de dragões. Então... Esse é uma representação... Das coisas que eu tenho lá no plano astral. Então... É uma representação... Dos meus castelos. Dos meus reinos. Então... É isso, pessoal. Eu já falei sobre templo e reino astral. E plano astral e tudo mais. Em outros vídeos. Então... Vá lá em outros vídeos. Pra você entender do que eu tô falando. Continuando... Ai, pra quem tiver dúvida... É a MDF. Tá? Mas... Como eu não vou botar na chuva. Nem em nenhum lugar. Eu não gosto de comprar as coisas de MDF. Mas como... Eu não achei de outro material. Eu prefiro madeira nobre. Igual... O meu espelho. Meus móveis. Mas como eu não achei, gente... É isso aí. Né? Bom... Continuando das coisas que eu comprei. Eu... Comprei a Rona dos Dragões. Assim... Pra quem não... Pra quem já me acompanha e tudo mais. Vocês sabem que eu usava meus cristais. Ó. Você vê que todos os meus cristais, eles estão pintados. Né? Os cristais ali de baixo. Você vai ver que alguns deles também... Deixa eu... Opa! Não tá focando. Isso. Ó. Tá vendo? Eles estão pintados. Por quê? Esses cristais eram o meu jogo de Rona dos Dragões. Mas... Agora que eu comprei... Esse joguinho de Rona... É ele que eu vou jogar. E eu tô muito feliz. Porque agora eu posso usar meus cristais pra outras coisas. E eu finalmente tenho um joguinho de Rona decente. Então... Eu tô muito feliz. E gente... Vem nessa caixinha... Maravilhosa. Também é de MDF. Eu não sou muito fã de MDF. Mas é lindo. É lindo. E mesmo sendo de um material... É... Mais frágil... Ele é maravilhoso. Gente... Eu super, super, super... Estou super feliz com esse joguinho de Rona. E eu também já fiz a ancoragem da Energia dos Dragões. Então... Tá ótimo. Ótimo, ótimo. É... É isso. Ah! Outra coisa. Eu também comprei essa bandeja. Sim... Essa bandeja aqui eu comprei em São Paulo. Ela já tá até toda manchada. Porque eu já botei vela. Já macumbei. Já... Ih! Já fiz um monte de feitiço. Comprei numa loja de antiguidades. Né? E... Inclusive ela tá até com... Tá até... Eu comprei ela já tava assim. Mas eu me conectei tanto com essa bandeja que... Nossa! Mesmo ela tá faltando um pedacinho, eu falei... É ela. É ela. Porque a energia dela é muito boa. Ela é redondinha. Eu achei maravilhoso. E aí eu comprei ela mesma. Tá? Gente, eu tô com a câmera no zoom normal. Tá? Não tô com aquele zoom afastado. Que dá pra ver a imagem mais ampla. É... Mas eu tô com essa câmera... Pra vocês verem mais o detalhe das coisas, sabe? Porque é muito... Muito bonito, olha. Muito bonito. Eu ainda tenho que arear ela e tudo mais. Meu pai já deu uma limpada boa nela pra mim. Mas... Preciso passar um limpa-prata e tudo mais nela. Mas... Sério. Ela já tá maravilhosa. Já tá fluindo super com meus rituais. Ah! Eu comprei outra também. Peraí que eu vou pegar pra vocês verem. Comprei outra aqui também, olha. Que maravilha. Que linda. Essa aqui, ela não é banhada prata nem nada. Eu acho que ela é um alumínio. Alumínio não. Alguma coisa de inox. Sei lá. Eu não sei. Não sei dizer. Ela tá com essas manchinhas. Mas é só manchinha mesmo. Se você esfregar, sai. Mas eu não tenho paciência pra isso. A única coisa que eu aria é o meu caldeirão e olhe lá. Então é isso. Bom. Seguindo adiante. O que mais eu tenho pra mostrar pra vocês? Eu tenho... Ah! Gente. Tenho isso aqui. Olha que maravilha. Isso aqui são... Vou jogar aqui pra vocês verem. Isso aqui são orogonites. Né? E eu geralmente faço limpeza de chácaras. Tanto pra mim, quanto pra clientes e tudo mais. E eu geralmente fazia usando cristais. E quando eu faço a distância, também faço usando cristais. Mas como eu quero usar meus cristais pra outras coisas, eu decidi comprar essas orogonites. Até mesmo pra eu conseguir carregar no bolso. Carregar em viagem. Eu tenho viajado bastante. Então eu comprei essas orogonites bem pequenininhas. Pra ajudar nas limpezas de chácara e tudo mais. Quando eu precisar. E eu tenho a... A mesinha também, né? Pra fazer. Então assim... Elas são muito fofinhas. E gente, olha só que delicadeza. Elas têm, ó... Um cristalzinho dentro. Porque é uma orogonite, né? Pra ser uma orogonite, ela tem que ter o cristal. Tem que ter... Mais algumas outras composições dentro. Mas assim... O cristal, que é o mais importante. Que às vezes não tem. Às vezes eles falam que é orogonite, mas não tem. Não tem o cristal. Tem, ó... Pra cada chácara tem um cristalzinho certinho. Isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é o... Eu achei maravilhoso. E por ser pequenininho, por poder levar em viagem, é ótimo. Porque eu tenho uns cristal aqui que são de trombolho, gente. Que não dá... Ó, não dá pra levar isso na viagem, gente. Pelo amor de Deus. Vai eu viajar com a bolsa cheia de pedra. Não dá, não. Bom... Agora aqui, abrindo a minha gaveta de mais coisas. Eu tenho... Eu tenho... Eu comprei também alguns olhos de dragão. É... A maioria já foi, né? Já foi embora. Já vendi. Ou já, sei lá. É... Dei pra algumas pessoas específicas que eu senti que eu tinha que dar. Mas sobrou esses aqui que eu vou ancorar também. E... Bom, vou ver o que vai ser deles. Se eu vou preparar eles pra venda. Se eu vou dar pra alguém específico. Gente, sempre quando eu sinto que eu tenho que dar uma peça pra alguém que eu tenho a mais, né? Que não seja uma coisa que vai me fazer falta. Mas quando eu sinto que eu tenho que dar pra alguém, eu sempre dou. Porque... Algumas coisas eu entendo que não devem ser vendidas e sim dadas. Porque o universo te devolve, né? Mas... Chega de falar sobre o olho de dragão. Ah, pra quem não sabe, gente. O olho de dragão, ele é como se fosse um item de proteção. Ele é um portal de energias pra magia dos dragões. Mas você também consegue usar ele como pêndulo. Então, assim... É muito bom. Muito bom. E ele te conecta também com seus dragões guardiões e tudo mais. Então, por isso que ele é muito importante. E eu tenho vários. Eu tenho um aqui. Eu tenho um na bolsa. Eu tenho... Ih, tô... Todo lugar aqui. Você vai achar um olho de dragão por aí. Bom, é isso. Ah, eu comprei também... Gente, eu fui... Eu fui numa loja online e eu só queria comprar isso aqui, ó. Pentagaminhas. Porque eu vou fazer o vídeo da corda da bruxa, né? E... Corda da bruxa... É. Corda da bruxa. Magia com nós e tudo mais. Com corda. E aí eu queria pentagramas pra poder mostrar pra vocês, né? Tal. Fazer um negocinho bonitinho. E aí na loja eu tava dizendo se eu comprasse mais eu ia ter frete grátis. Mas aí eu aproveitei e comprei esse trevo de quatro folhas maravilhoso. Pera aí que não tá focando. Esse trevo de quatro folhas, ele tá escrito aqui, ó. É tentando o impossível que chega... Que se chega a realização do possível. E é realmente um trevo de quatro folhas plastificado, gente. Eu achei isso magnífico. Então, eu achei maravilhoso. Esse aqui ainda não tá consagrado nem nada, mas em breve eu vou consagrar ele também. Bom, continuando. Eu tenho aqui outra coisa que eu comprei. Gente, vocês sabem que eu sou a louca das essências, né? Olha, eu só tenho só um pouco de essência. E aí nessa mesma loja que se eu comprasse mais eu teria um frete grátis, eu vi essa essência aqui. Ela tá com o rótulo rasgado por causa da embalagem que veio pra proteger, mas nada demais. Que é a flor de laranjeira. E eu não tinha ela na minha coleção. Preciso? Talvez não. Mas como era pra ganhar um frete grátis, eu falei, ah, vou levar baratinho. E assim, gente. Ah, ela é muito delicinha. Adorei. Adorei. Já tá aqui, ó. Tinha um espacinho sobrando pra ela. E ela já tá aqui na minha coleção maravilhosa. Ah, essas coisinhas aqui eu vou usar pra gravar o vídeo, pra mostrar pra vocês, fazer a corda da bruxa. Um... Vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer a corda da bruxa, de várias formas, tá? Mas eu vou fazer tipo um cordão. Aí, isso aqui é umas outras coisas. Mas aí eu vou usar essas guisos e essas coisinhas aqui que eu já tenho guardado. Essas miçanguinhas aqui também. A gente provavelmente deve usar, tá? E tem essas aqui que eu não sei se eu vou usar essas aqui. Mas talvez eu use. Mas assim, gente. Nada que você não ache em loja de umbanda, de canomblé, né? Essas lojas de artigo esotérico. Por que que eu falo loja de umbanda e canomblé? Porque é mais fácil, né? A gente raramente acha uma loja de bruxa, bruxa, bruxa mesmo. Pelo menos aqui na minha cidade só tem lojas mais focadas em terreiro e tudo mais. E, gente, eu não acho ruim. Eu acho ótimo. Porque pelo menos tem. Porque a maioria das coisas que eu tenho que comprar é da internet. Então, quando eu acho algo presencial, eu já fico muito feliz. Bom, deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais alguma coisa. Gente, eu já tinha me despedido. Já tinha encerrado o vídeo. Mas eu esqueci de mostrar uma coisa muitíssimo importante. Que lembra que eu falei que a gente não acha com facilidade coisas sobre Tiamat? Então, eu mandei fazer esse sigilo, encomendei, ancorei e tudo mais. Agora tá aqui funcionando. E, gente, eu não queria mais usar só um pentagrama no pescoço. Eu queria um símbolo que representasse os dragões de Tiamat. E eu não tava achando. Eu só achei coisas muito feias na internet. Assim, no eBay, nem no Brasil. Então, e muito, muito, muito caro. Muito caro, muito caro, sabe? Então, eu encomendei e mandei fazer um meu sigilo de Tiamat numa medalha. Então, gente, ficou maravilhoso. Ficou lindo, lindo, lindo. É gravado com laser, então ficou lindo. Ficou discreto. Ficou, assim, mágico. Ficou melhor do que eu esperava, sério mesmo. Então, eu já encomendei, ancorei a energia. E fiz todo o trabalho que tinha que ser feito. E agora tá aí maravilhoso. E eu uso minha... Agora eu tenho meu símbolo de Tiamat dos Dragões pra usar no pescoço. Ok? Então, é isso, pessoal. Se porventura eu for fazer... For encomendar pra poder fazer mais pra outras pessoas. Se eu for vender isso aqui porventura, eu vou botar lá no Instagram. Tá bom? Mas aí depende da procura, né, gente? Então, é isso aí. Mas qualquer coisa, podem falar comigo no WhatsApp de contato ou lá no Instagram. Tá bom? Mas eu só queria mostrar pra vocês porque eu fiquei muito orgulhosa disso aqui. Isso aqui tá maravilhoso, sabe? Eu tô muito orgulhosa, muito orgulhosa, muito feliz. E é lindo, gente. É lindo. Até a correntinha também que vem é lindo. E pra quem quer saber, o material é aço inoxidável. Tá? Então, pode molhar, pode... Pode... Não precisa tomar tanto cuidado, né? Mas eu não achei pra fazer... A princípio, eu não achei em prata nem em ouro. E também, se eu for fazer em algum momento, vai ficar bastante caro. Então, o aço inoxidável, ele é muito resistente. Ele é muito bom pra magia. E ele também é mais acessível. Mas, gente, esse... É o meu altar agora, né? Não vou fazer um tour por ele falando de cada coisa, porque... Quem já segue o canal, quem já acompanha os vídeos, já sabe que... A maioria das coisas que tem aqui, pra que que serve, pra que que é. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. E não se esqueça que... Eu estou de volta de viagem, tá? Então, a agenda está aberta para tarô, para magia... Para também aulas particulares de magia e bruxaria. Então, qualquer coisa, é só entrar no WhatsApp de contato. Tchauzinho, pessoa mágica!